Boa tarde pessoal, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yo-Kai E o vídeo de agora, o vídeo de hoje é um uforismo filosófico de série dessa vez De ser da série His Dark Materials, eu não sei qual a tradução disso A Matéria Escura, a sua Matéria Escura, eu não tenho certeza É uma série britânica, basada em três livros, eu tenho que ler esses livros, eu gosto do dicionário Eu gosto da série também, mas acho que ela, por ser uma série, ela tem limitações que só se alcança com o maior orçamento Ou com o livro, ou nos livros no caso, que daí você consegue ver como é que é a escala inteira do negócio Então, mas enfim, só um comentário geral sobre a série Ela é boa, mas enfim, como eu falei, não tem a amplitude que os livros devem ter Mas a frase falada por um dos personagens nessa série His Dark Materials é a seguinte É falada por um personagem chamado Jopari Na segunda temporada, eu acho que no episódio 4 ou 5, eu não lembro, eu nunca lembro, esqueci de anotar essas coisas Mas ele fala o seguinte pro... Eu não lembro pra quem que ele fala Não lembro o nome, eu sou horrível com nomes Mas o Jopari fala a frase assim Não confunda o homem com a missão Essa é a frase que ele fala Não confunda o homem com a missão Ele fala pra quem essa frase, eu não lembro Jopari é esse cara aqui O Andrew Scott interpreta ele É o mesmo cara que fez o Moriarty Na série do Sherlock Holmes Então, ele é um cara legal Eu gosto da interpretação dele Do Moriarty E ele também interpreta bem o Jopari Esse cara aqui com que ele tá falando Não, eu esqueci o nome dele, cara Mas enfim, ele fala Não confunda o homem com a missão O que quer dizer essa frase? Vou cortar de volta aqui A frase é o seguinte A pegada é Você tem um contexto Ele tá dizendo pra se isolar As partes do todo Você tem que entender O que que é aquilo que o homem Está agindo Sobre a circunstância Onde ele está agindo O homem no sentido genérico Deveria ser mulher ou humano A gente fala homem Porque é patriarcal Mas deveria ser humano Não confunda o humano com a missão A pegada é, voltando Então, você tem que segmentar Qual a missão Onde você está Qual a circunstância E você tem que entender Qual a complexidade da situação E você tem que entender Quais as possibilidades de ações Dentro da complexidade da situação Se você tem uma situação Onde Alguém vai ter que se responsabilizar E tomar uma atitude E direcionar Uma consequência Ou direcionar Enfim Um evento Uma cadeia de eventos E nisso E nisso vai ter coisas Moralmente Complicadas Ou problemáticas Ou mesmo Escusas Degradantes Desconfortáveis Até criminosas Então você tem uma circunstância A circunstância Ela é complexa E você não pode confundir O humano Ou o homem Com a missão Que ele está efetivando A missão É algo Muito maior Do que o indivíduo É a que está a pegada Se o indivíduo Tem uma boa índole Se ele tem um bom caráter Ou uma boa Aquilo A frase é muito assim Os fins justificam os meios Mais ou menos isso Você pode dizer assim Por que os fins justificam os meios Porque por exemplo Se você quer salvar A espécie humana E para você ter que Salvar Sete bilhões de pessoas Você tem que matar Um bilhão É absurdo Mas E se você não matar Um bilhão Sete bilhões Morrem Você pensa A finalidade é salvar Seis bilhões Não tem outro jeito Nessa situação É ímpar É uma situação Limítrofe Então A missão é Tem que ser executada Por alguém E a circunstância É essa Digamos Se tu usamos Exemplo extremo E as pessoas falam Não Os fins não justificam Os meios Depende Qual o fim Bem É tenso É uma situação Complicada Depende da situação Você pode inverter também Os meios justificam os fins Ou seja Como você faz Dignifica A finalidade Ou A conclusão Sim É interessante mesmo Se você por exemplo Tem a alternativa De não matar ninguém Se tiver alternativa É bem melhor Que os meios Justifiquem os fins Que os meios Consigam ter Um desfecho Uma conclusão Adequada De acordo Com o que é Cobrado Com a situação Com a densidade Da estrutura Das relações Ou com a densidade Da onde você está inserido Mas a frase não é essa A frase é Não confunda Ou seja Tome muito cuidado Seguimente A cadeia de relações Seguimente os eventos Seguimente as causas E os efeitos Veja onde os homens Estão interferindo Onde aquele que está Efetivando a ação Está interferindo E não confunda O que ele tem que fazer Com o caráter dele Ou com a índole dele Ou com qualquer coisa Que ele possua individualmente Que seja Uma circunferência De índole De virtude Uma circunferência De qualidades Não confunda As qualidades Da pessoa Com aquilo Que ela tem que fazer Ou se ela tiver Que fazer alguma coisa ruim Ou pior Se ela for uma má pessoa E ela tiver que fazer Alguma coisa boa Tem isso também Pode se inverter Ou seja Não confunda Você analisa Somente A situação E as possíveis ações E se as ações São ou não coerentes Com o resultado E essa pessoa Que efetivou isso Você vai analisar O resultado Você não confunde A pessoa Que fez o negócio Com o resultado Você analisa O resultado Você segmenta Você retira O indivíduo Da ação Para analisar O resultado Da ação Que é muito difícil De fazer Geralmente a gente Mistura as coisas Bem fácil Misturar as coisas Então a frase É mais ou menos assim Se você não confundir Não misturar A pessoa Que efetiva a ação Com O cenário Onde ela efetiva a ação Então você tem que entender Então você tem que entender Que uma pessoa Pode ser Considerada Ou punida Pelo que ela faz Mas você tem que entender O porquê ela fez Você não pode confundir Você não pode Agredir a pessoa Violentar a pessoa Pelo que ela fala Ou porque ela age Mas você tem que entender O como E onde ela está inserida É uma frase Extremamente perigosa E é uma frase Meio armadilha Porque as pessoas Elas agem E as pessoas São justificadas Segundo contextos Complexos Contextos Que prejudicam A capacidade Das pessoas Terem boas ações Ou serem consideradas Em sentido Mais Senso comum Ou Alguma coisa mais Do gênero Convencional Que as ações Delas sejam Justificadas Mas você não pode Confundir Que a pessoa Você por exemplo Não pode pensar Que um ladrão Só por ele ter roubado Ele é uma má pessoa Ou que um assassino Só por ele ter matado Ele é uma má pessoa Você não pode confundir A pessoa Com aquilo que ela faz Você tem que entender O que ela fez E como ela fez E onde está inserido O que ela fez Aí você vai ver Direitinho Fazer a investigação Por isso que existem Juízes Por isso que existem Justiça Parece que existe A legislação Em si Para você chegar lá E ver As circunstâncias Do ato Para você entender A pessoa Para você entender Como ela agiu O porquê ela agiu Se tem um histórico Ou não De violência Dependendo do que ela fez Se tem um histórico Ou não De compulsão Se tem tendências Ou não Incontroláveis Que não justificam O que ela fez Se for justificável Você vai considerar Aquilo certo Ou errado Dependendo da circunstância Se for errado Você vai ver A punição Se for um errado Mais justificado Vai ter uma punição Mais branda Se for um errado Injustificável Vai ter uma punição Menos branda Muito mais agressiva Isso é justiça Isso é legalismo Como é aplicado É injusto E é justo Ao mesmo tempo Pode-se dizer assim Mas não se pode Confundir Aquele que age Com as consequências Que ele fez Tem que entender O cenário E depois você Insere a pessoa Agindo E você vê E vai fazer Uma apuração De qualificação Vai dar qualidades Para ações Das pessoas Dependendo de como Ela agiu De quais as consequências Da ação dela De como isso Teve desfecho De como isso causou A cadeia de eventos De causalidade E cada situação é ímpar Você pode envenenar Uma pessoa Sem querer Você não pode dizer Que a pessoa que envenenou Necessariamente Quis envenenar Por exemplo Ela deu Algo que ela ganhou Chocolate Para alguém E essa outra pessoa Morre Você não pode Confundir A pessoa que deu Chocolate Com o evento Você tem que entender Da onde Como o evento surgiu Da onde ela pegou Chocolate Quais as intenções Qual a relação Dela com a pessoa Que morreu É É tudo Complexo É mais ou menos Essa ideia A frase Extremamente Difícil de dizer Porque é muito Muito fácil A gente confundir As pessoas Com a missão Delas E a missão Não é só uma ação Eu falei mais de ações Mas a missão A missão Tem uma espécie De propósito Uma espécie De objetivo Tem Como eu falei Uma finalidade A finalidade Ela é Virtuosa Se há uma missão Ela é algo Que deve ser feito Mesmo que seja Para essa pessoa É uma espécie De obrigação É missão E você não pode confundir Uma obrigação Com a pessoa Por exemplo Você não pode confundir Um trabalhador Que está na fábrica De cigarro Fazendo cigarro E trabalhando Como o causador Dos cânceres Os cânceres Acho que cânceres É o cloróide câncer Nas pessoas Que fumam Ou você não pode Confundir O pequeno traficante Que está ali Vendendo droga Na esquina Para sobreviver Com a origem E a finalidade Do tráfico Como se fosse O culpado Pelo sistema Ser o que ele é Você não pode Usar ele de laranja Para definir A justiça Como se aquele Pequeno traficante Estivesse ali Porque ele deseja Então Ele tem uma missão Na verdade Você não confunde O homem com a missão Ele pode estar Por exemplo Levando dinheiro Para o irmão mais novo Comer as coisas Irmão de 3, 4 anos E o pai desempregado E a mãe Sei lá Fazendo subempregos Também O pai também E a família toda Em situação Limítrofe De miséria Então você não confunde O homem com a missão A missão dele É conseguir dinheiro O único modo Que ele conseguiu dinheiro Por acaso Foi virar traficante Por causa da situação social Onde ele está inserido Ele não conseguiu emprego também Então você não confunde A pessoa Com o que ela faz Com as ações As ações são geralmente As missões Os objetivos Os desejos Varia muito Cada um tem a sua missão Cada um tem a sua ambição Cada um tem a sua circunstância E a pegada é É complicado É complexo E deve-se analisar Todos os eventos Todos os fatores Inseridos ali dentro Assim como a gente Deveria fazer na justiça Mas a justiça é um pouco Incompetente E preconceituosa E nada neutra Se ela fosse uma boa justiça Ela não confundiria O homem com a missão Mas ela confunde Ela confunde a cor da pele Ela confunde a faixa etária Faixa etária não Faixa etária acho que não Ela confunde o gênero Ela confunde A situação social De origem social Ela confunde tudo Com a missão das pessoas Um traficante branco É diferente de um traficante negro Simples assim E essa é a frase do Jopari E acabo por aqui Obrigado por me ouvirem E até a próxima frase De série ou de anime De AFs Falou pessoas